Isso tá demais! Tô ligado. Irado, né? Não. Tá me deixando enjoado demais. É a corrente da Califórnia. Dá umas quebradas. Bora surfar, bro! Aí, se sentir que vai passar mal, faz um favor. Vai pro fim do casco, se inclina e solta a mororoba. A gente chama de alimentar os peixes. E morões, que é isso? E a gente vai procurando os meus pais no broche do Atlântico ou no... Na geode, morou bem na Califórnia. É isso aí. Como vai encontrar os seus pais? Você lembra de como eles são? Eu sou nova nesse lance de memória, não sei direito. Mas alguma coisa me diz que eles eram meio azuis com, talvez, amarelo. Faz sentido. Eu acho que vou reconhecer os dois assim que os vi. São minha família. Caramba, cruzar o oceano é o tipo de coisa que só se devia fazer uma vez. Uma vez. Moro bem, Califórnia. Tá chegando, maluco. Vamos encontrar minha família. Vai, 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 vai. Vai lá, papai. Não me curta, né, amor? Não me curta. Falhou aí, Azuzinha. Tchau!